Olá meu jovem, como é que tá? Obrigado pela participação de cada um de vocês. A gente já tem problema, ainda tem a Companhia de Energia para trazer mais problema para a gente. Eu vou responder a pergunta da Eduarda Oliveira. Acho que é Eduarda Oliveira. A Companhia de Energia pegou um pedaço de fio do antigo gato que talvez o antigo proprietário tenha deixado na casa. É a Maria Eduarda Oliveira. Maria Eduarda Oliveira. E ela quer saber se ela vai ser multada, porque às vezes ele não fala nada. E eu já tenho até postado em algum outro vídeo por que isso acontece. Às vezes ele não vai te multar, mas por exemplo, vou te dar um exemplo aqui no quadro para vocês verem. Vou ter que aproximar do quadro aqui. Por exemplo, se, olha só, se por exemplo, aqui tá o fio, aqui tá o contador, aqui tá a sua casa e aqui tá o fio que foi desviado. Vamos dizer que ele foi desviado do eletroduto, ele foi desviado do cano lá, né? Foi desviado positivo. Só que não foi nem você que desviou. Quem desviou foi o antigo morador, talvez o inquilino que fez isso aí, os trambicais, né? Só que tem um negócio. O que acontece? O cara lá tirou o gato. O cara tirou o gato e você entrou pra casa depois, né? Foi o inquilino que fez. Vou dizer que não foi você não, foi o inquilino. O inquilino que fez isso aqui. Aí o inquilino vai multar de casa, o que ele faz? Geralmente todos eles fazem a mesma coisa. Isso é um problema sério com o inquilino, tá? O maior problema que tá tendo de gato hoje é que... Pelo menos aqui em Roraima e em outros lugares é causado por inquilino mesmo. Pessoas que moravam anteriormente na casa. Ou às vezes antigo proprietário. Porque assim, às vezes tu compra uma casa do cara. Tu vai comprar a casa do cara. Tu não checa nada. Tu não quer saber de nada. Tu vai lá, paga a casa, não quer saber mais de nada. E aí tu compra a casa por 50 mil. De repente veio 20 mil reais de multa lá pra ti de graça. E tu vai pagar porque... Eles podem descobrir esse gato depois que tu... Que a energia passar pro teu nome. Vai fazer lá uma vistoria. E aí vai pegar pra você. Então o inquilino lá tirou o gato pra deixar o fio aqui, ó. Um pedaço de fio. Só que tá cortado, né? Tá na parede de chumbado lá. Aqui lá tem o gato. Aqui foi tirado o gato. Não tem gato nenhum na casa. Não tem gato. Só tem o pedaço de fio. Eles não querem saber. Que o pessoal já são treinados. Eu tenho falado que o pessoal lá da companhia de energia. Eles são treinados pra não ter pena de ninguém. E assim, aquelas pessoas que apresentam comoção pelo cliente, eles são demitidos na hora. Eles não... Assim, eles não tem pena de cliente. Por exemplo, o inquilino fez o gato. Mas você foi pego com o gato. Você vai reclamar? Eles não querem saber. Até porque... Como é que ele vai saber se foi você ou foi o inquilino? Geralmente, todas as pessoas que são pegas em gato, eles nunca fazem gato. Geralmente quem faz gato... É assim, é uma brincadeira. Porque assim... Nunca faz gato. Provavelmente quase nenhum. É todos. É praticamente 90% das pessoas que é fraganteada com gato, com desvio de energia. O que é que eles fazem? Não. Eu mudei pra essa casa agora. É todos, cara. Parece uma brincadeira. Mas é todos. Mas é lógico. É uma maneira do cara tentar se safar pelo menos naquele momento lá. Quem tem dinheiro não vai estar preocupado. Mas pelo menos pra ele passar ali de bacana ali, de não passar de ladrão. Porque a partir do momento que o cidadão, o cliente, for pego com desvio de energia, ele vai ser considerado como ladrão de imediato. O próprio... O próprio... O seu ajudamento perigo aqui. O próprio inspecionador, ele já vai olhar você com um olhar diferente. Com um olhar diferente. Embora ele tenha pena, igual em alguns casos, alguns apresentam a pena. O inspecionador, porque o pessoal que lá tá dentro, eles são altamente treinados pra não ter pena de ninguém. O inspecionador, às vezes, vai ter pena do cara. Mas mesmo assim, ele vai te olhar como ladrão. Então, o cara vai fazer isso. Eles vão estabelecer uma multa. Ou multa não. Eles vão estabelecer um valor pra você pagar. Não eles. Não o inspecionador. Mas sim o pessoal que vai gerenciar o teu processo lá. Não vai ser nenhum processo. Eles vão apenas... Ele vai fazer um processo administrativo. Administrativo. E vai estabelecer um valor. Então, ele vai ver uma variação. Por exemplo, seu equilíbrio morou na casa lá. Se há uns oito meses atrás a energia vinha 900 reais. De repente, baixou pra 200 reais. E depois, continuou a energia quando você entrou lá depois. 900 reais de novo. Mil reais. Então, eles vão fazer uma diferença lá. Eles vão fazer uma diferença e vai... Você vai pagar pelo consumo. Em alguns casos, você vai pagar só pelo consumo. Em outros casos, quando o cara é muito criterioso. Quando aquele cara é muito perverso mesmo, que é o gerenciador lá. Quando ele é muito perverso, ele não quer nem saber. Ele vai te aplicar a multa lá pra desviar energia. Ele não quer nem saber. Você que vai se virar lá pra... Você que vai se virar lá com o advogado pra se defender. Pra explicar se era ou não era. E é você que vai se virar. O problema é que, em alguns casos, eles entendem como antigo morador. Em outros casos, o cara é extremamente perverso. Ele vai fazer... Ele vai aplicar a multa em você. Então, eu sugiro que... Assim, ó... Por que eu abri esse canal? Porque muita gente sofre com gato. Eu tenho um processo com a companhia de energia aqui de Rorame. Até hoje eu não paguei. Eu ainda vou pagar, mas... Mas na frente. Vou pra outra pagar. É porque na antiga casa... Se fosse nessa minha casa, eu já tinha sido obrigado a pagar. Dar um jeito pra pagar. Porque na casa do cara agora, eles estão cortando energia. Se o cara não pagar. Você... Se tu receber um processo... Administrativo com valor de 15 mil reais ou 20 mil reais pra tu pagar de energia... Se você não for lá... É... Entrar com um advogado pra você... Tentar se defender e... Pelo menos no desconto... Você vai ser obrigado a pagar. Se você não pagar, ele vai cortar a sua energia. Tá certo? Então... Você vai cobrar pro... Você vai ser cobrado pelo consumo, em alguns casos. Tá? Bora pro... É torcer pela sorte, tá, Maria Eduardo Oliveira? É torcer pela sorte. Porque se depender da gente ir lá na companhia de energia pra tentar se explicar... Eles vai olhar pra gente e vai achar que a gente é ladrão mesmo. Assim... Eles já olham pra gente sem pena. Eles não tem pena de cliente. Ainda mais quando o cliente é... Pego em fragante com gato. Ou menos suspeita que ele teve gato. Tá bom? Obrigado pela participação aí. Eu sempre tô dando aqui algumas... Alguma explicação aqui pra... Dessas questões aí. Tá? Tem vários vídeos também explicando essas coisas. Tá bom, pessoal? Obrigado só. Ó, pessoal, só tem que ficar atento. É quem vai comprar casa e quem vai... É... Alugar casa. Ou o inquilino que tá morando na sua casa. Isso aí... Tu tem que prestar atenção mesmo. Senão você vai se rachar. Tá certo? O inquilino vai alugar a tua casa. Ele saiu. Vai verificar. Antes dele verificar. Antes de o inquilino sair da sua imóvel. Antes dele sair. Você tem que ligar pra companhia de energia. Fazer uma inspeção. Pra ver se não tem problema com gato. Senão... Você vai se arrebentar todinho. Tá certo? Obrigado aí pela participação de vocês. Eles estão fazendo vistoria... 24 horas já. Ele não quer nem saber de nada não. Tá? Obrigado aí, pessoal. Obrigado demais, cara. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...